Eba, fudeu a modinha, é o prins gato rara, é mais um hit bebê, me chamo Vicky Aê novinha, hoje o maloca te quer, faz o impossível e tu vai ver como é que é Faz o impossível e tu vai ver como é que é Aê novinha, hoje o maloca te quer, faz o impossível e tu vai ver como é que é Faz o impossível e tu vai ver como é que é Aê novinha, hoje o maloca te quer, faz o impossível e tu vai ver como é que é